Então, galera, agora a gente vai resolver o exercício 8 da aula 5 sobre a lei de Newton. Então, abre lá na pochila para você acompanhar a leitura. O exercício 8 diz o seguinte, observe as situações de 1 a 4, ilustradas nas figuras a seguir, onde blocos de massa M e 2M são submetidos a forças resultantes F e 2F. Então, você tem a imagem 1, 2, 3 e 4. Com relação aos módulos das acelerações A1, A2, A3 e A4, sofridas pelos blocos respectivamente nas situações 1, 2, 3 e 4, é correto afirmar que... Então, ele quer que você faça uma análise da igualdade ou da maioridade de uma aceleração para outra nos quatro exemplos específicos, certo? Então, vamos lá. No exemplo, analisando cada situação, vamos analisar a primeira situação aqui. A primeira situação diz o seguinte, né? Você tem um corpo de massa M e uma força F, certo? Então, a gente sabe que... Vou fazer de vermelhinho. A gente sabe que a força F vai ser igual à massa vezes a aceleração 1, certo? Então, a aceleração 1 vai ser igual à força dividida pela massa, beleza? A força F dividida pela massa, tranquilo? Vamos guardar esse resultado aí, tá? Vamos para o exemplo 2, para a problemática 2. Na problemática 2, vou fazer de blue. Novamente, nós temos a força F, certo? A massa vai ser 2 vezes M, certo? Como todos... Eu vou botar aqui o M maiúsculo porque não faz diferença. É tudo igual, né? 2 vezes 1M vezes a aceleração 2, tá ok? Então, a gente pode dizer aqui o seguinte, que a aceleração 2 vai ser igual a F dividido por 2 vezes M, tá? Então, repara, a massa já foi 2 vezes maior, tá? Vamos guardar esse resultado aí, beleza? Situação 3. Na situação 3, vamos fazer de laranja. Você tem 2 vezes a força, a força duplicou, certo? Isso é igual a massa M vezes a aceleração 3, beleza? Vou botar aqui sem os vetores, para ficar mais fácil, né? Então, a aceleração 3 vai ser igual a 2 vezes a força dividido pela mesma massa M, tranquilo? E aí, falta aí a situação 4, tá? Situação 4, vamos fazer aqui de laranja. Então, na situação 4, nós temos 2 vezes F, certo? Vai ser igual a massa 2 vezes a massa também, certo? Vezes a aceleração. Droga. Aceleração 4. Beleza? Então, a aceleração 4 vai ser igual a 2 vezes F dividido por 2 vezes M, certo? Aí, se liga, essas duas vezes, como elas estão multiplicando, eu posso cancelar, né? Eu posso cortar esse com esse, certo? Então, aqui, na aceleração 4, eu vou ter F dividido por M, beleza? Então, se você observar, o que a gente pode concluir? Se liga só. A gente pode concluir o seguinte, a aceleração 1, repara só, ela vai ser igual a aceleração 4, né? Deixa eu voltar aqui. A aceleração 1 é igual a aceleração 4. Deixa eu dar um loop, ó. A aceleração 1 vai ser igual a aceleração 4, certo? Beleza? E a gente também consegue observar, né? Tu repara aqui que a aceleração 1, ela obteve o mesmo valor da aceleração 4, né? E a gente consegue observar que a aceleração 2, ela vai ser menor do que a aceleração 1. Como isso é possível? Pelo seguinte, ó. Repara, para uma mesma força F, né? No caso da aceleração 2, ó, a massa é duas vezes maior. Você concorda que o valor que está no denominador, ele vai diminuir muito essa divisão aqui, né? Certo? Então, a aceleração 2, ela vai ser menor que a aceleração 1. Sendo assim, ó, a gente conclui o seguinte. Se liga só. A gente conclui que, ó, observando, ó. A aceleração 3, ela vai ser maior do que a aceleração 1, certo? A aceleração 3, ela vai ser maior do que a aceleração 2, certo? Se você observar aqui, ó, a aceleração 3, duas vezes a força dividida pela massa, então, por uma mesma massa, né? Então, você tem uma aceleração mais alta aí, né? E, por último, ó, a aceleração 4 vai ser menor do que a aceleração 3, tá? Com essa, com esse raciocínio, a gente observa aí, ó, que a resposta certa vai ser letra A, né? A letra A te mostra aí, ó, que a aceleração 2 é menor que a 1, ok? Certo? E que a aceleração 4 é menor do que a 3, beleza? Tranquilo, pessoal? Perguntas, dúvidas, curiosidades? Horóscopo? Então, anote, escreva aí nos comentários, né, a sua dúvida, beleza? Então, muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e... Tchau!